E aí pessoal, aqui quem fala é o Loki MMM e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui um jogo novo aqui de Android, vou estar trazendo jogos novos de Android toda semana, então hoje é dia de jogo de Android, então vamos aqui para mostrar o que é o Loki MMM E aí 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 Tchau, tchau. 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 Ganhou. Que bom pessoal. Isso foi uma batalha de War Hobots. Estou ganhando essas moedas aqui junto. Que fazem parte do conjunto da obra. Quando a gente vai jogando a gente vai ganhando. De ter aqui. Ok. Aqui tem conquistas baseadas nas matérias dos robôs. Aqui vão desde causar uma quantidade de dano grande. Até mesmo destruir robôs com robôs específicos. Bom. Aqui tem os robôs. Vocês podem ver que eles tem uma quantidade geralmente diferente. Cada um para outro. Esse daqui. Ele. É o robô que eu mais estou usando. Então. Eu vou voltar para aqui. Ó. Eu vou mudar esse daqui. Vou mudar o robô que faz aqui. Eu vou querer um robô um pouquinho mais falado. Então. Esse daqui. Eu vou vender. Isso mesmo. Vendendo o robô. Isso daqui. Mesma coisa. Vender o robô. E agora temos aqui a loja. A gente tem vários tipos de robôs. Esse daqui é tão interessante. Tem que dar um bem farrudão mesmo. Esse daqui. Engenharia especial. Especial. É. É. Então. Não dá para comprar. E. Descubra. Um. 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 ver aqui, talvez eu compre mais um desse, vamos ver, ele tá equipado com pinhata, na verdade eu vou colocar tudo submachine boom, que submachine boom é bom, aqui também vou colocar submachine boom, equipar, e bom, submachine boom ele é rápido, ele é uma arma rápida pra caramba, então se você colocar muita submachine boom, o legal é que você vai regressar a vida do inimigo, quase não saiu aí, você vai tipo detonar a vida do inimigo, muito rápido, tipo, o cara entra na tua frente, o cara vai tendo choque, parece que ele vai nessa forma grande, que a gente vai jogando, depois ele vai porra-lo, porra-lo, e o cara fica, com medo, e o cara fica, com medo, de um novo passo, o cara fica, com medo, e o cara fica, com medo, eu vou pegar uma linha na tua frente, ele vai subir, e o cara fica, com medo, ele vai igualar, eu tenho um rapido, eu vou pegar uma linha um dos, aqui um arroz, aqui um passo final, e o cara fica agindo, então eu sou um o cara que quer que o cara fica, tá ali, O que é isso? Tchau, tchau. 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 você realmente fazer build dos robôs, tipo, você construir seu próprio robô do zero, tipo, a cintura, as pernas, o peitoral, a cabeça, a arma, o braço, se ele vai usar escudo, se ele vai ter mais conectores pra colocar mais armas, eu queria um jogo assim, mas infelizmente ninguém cria um jogo tão bom, mas, de resto, ele é muito bom, mas você faz isso aqui, ele parece um avião, sabe aqueles aviões antigão, saca, que parece que pegaram o chassi dele, cortaram e colocaram um monte de treco e fizeram um robô colossal, velho, ficou muito bom isso aqui, é, a riqueza de detalhes dos matches é impressionante como um jogo de androide, e, bom, gráficamente falando, o jogo é legal pra um jogo de androide, é, lag nas partidas, quase não dá lag nas partidas, jogabilidade, jogabilidade é muito fluida, que eu me impressionei bastante, o jeito da mira, o jeito da mira me decepcionou um pouco, mas depois eu me acostumei com ela, que você só mexe mais horizontalmente, e o próprio spot dela te ajuda, mas se tiver muitas matches juntos, fica difícil você mirar e saber a quantidade de vida de um só, eu acho que deveria ser mais, é, raso, é, esse tipo de radar. cockpit, cockpit eu achei um pouco fraco, eu acho que deveria ter um modo que você testaria o robô antes de poder comprar ele, ou fazer upgrades em skills separadas do robô, é, os upgrades, os upgrades do robô, ou você aumenta, é, uma quantidade de vida, ou você aumenta uma quantidade de dano, dependendo do que você tiver fazendo, o upgrade, basicamente não é muito útil, mas é legal fazer, simplesmente pra dar aquele um pouquinho mais de dano, que pode matar o inimigo um pouquinho mais rápido, pra salvar tua vida, ou pode foder você completamente. Bom, é isso pessoal, esse foi War Robots, esse jogo aqui, incrível pra celular, começar, e, meu, eu vou ficar jogando mais um pouco, então, é isso, quem gostou do vídeo dá um like, dê um favorito, se inscreve no canal, e é isso, o que falou, o que abasou, e fui! Nota final, pro quem for que foda mesmo, que é muito bom esse jogo. Então é isso, o que falou, o que abasou, e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.